Homenagem às Mães Neste dia tão especial, rendemos nossas mais sinceras homenagens a todas as mães. Ser mãe é um dom divino, uma missão de amor e entrega. É carregar no ventre a esperança de um novo ser, nutri-lo com carinho e guiá-lo pelos caminhos da vida. É ser porto seguro em meio às tempestades, confidente nos momentos de aflição e fonte inesgotável de amor e apoio. Mães, vocês são a força que nos impulsiona. A luz que ilumina nossos dias e o porto seguro ao qual sempre podemos retornar. Agradecemos por cada abraço, por cada palavra de consolo, por cada ensinamento e por cada gesto de amor incondicional. Neste dia das mães, desejamos a todas vocês um dia repleto de alegrias, saúde e paz. Que sejam presenteadas com todo o amor e carinho que merecem, e que seus corações transbordem de felicidade. Vocês são as heroínas da nossa vida, as rainhas do nosso lar e as estrelas que guiam nossos passos. Obrigada por tudo, mães. Com amor eterno, seus filhos. Obrigado por assistir.